Renécio, fala uma coisa, você começou a fabricar capa pra cobrir o carro porque de vez em quando você tomava uma carimbada num passarinho, é isso? Com certeza. E não aguentava mais deixar o carro no sol? Isso mesmo. Queimando a pintura? É verdade. Foi isso? Foi isso mesmo. Há 5 anos? 5 anos fabricando capa. Capas VaptVupt, pra qualquer carro nacional ou importado, 100% impermeável. E 100% forrada também. Mostra lá, super fácil você colocar no teu carro, tá? Porque o elástico tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele abraça o carro, tá aqui, ó. 100% forrada, vem pra cá, Renécio. Bom, segunda semana aqui no Swapt Tour, super promoção, tá dando certo, tá vendendo um montão. Ótima opção pra você dar de presente pra quem tem carro e o precinho. 2 de 30 e tem 1 ano de garantia também. 1 ano de garantia, 2 de 30 reais. E já vem com cadeado e cabo de aço, assim ninguém leva, né? Exatamente. Você pode parar na rua e colocar com cadeado e cabo de aço pra ninguém levar. Bom, fora as capas, ele fabrica também protetor frontal pra carro nacional ou importado, certo? Pra todos os carros. Pra todos os carros. E o preço é único. O preço é único, dá uma promoção, 2 de 50 reais. 2 de 50 reais. Você tá falando, pra que que é isso aqui? Quando você anda na estrada, atrás de um caminhão do ônibus, você sabe pra que que funciona isso aqui. Pra não pegar as pedrinhas que machucam o bico do carro. 2 de 50 reais aí? 2 de 50 reais. Pro Corsa ou pro BMW, o mesmo preço? Pra todos os carros. Tá legal, tá? Preço único. Preço único também nas capas pra banco. Fabricação VaptVupti. Fabricação VaptVupti. Um ano de garantia. Um ano de garantia e o precinho. 2 de 30 reais. 2 de 30 reais. Isso. E tem também, olha, capa pra moto utilitário, certo? Certo. É só você dar uma passadinha aqui. De segunda a sexta, das 8h às 19h. No sábado das 8h às 13h, na rua Saguairu, 1347, na Casa Verde. O telefone é? 8, 5, 8, 32, 36. Repete. 8, 5, 8, 32, 36. Agora fala, vem com? Vem com muita alegria pra cá. Vem. Vem.